Faça parte da família Droid, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações Seja inscrito mitante dando um joinha no começo do vídeo, bora jogar? Salve família, beleza? Aqui é o Droid, treinando para vocês mais um vídeo no canal Rapaziada, a gente está trazendo um vídeo, um jogo novo aqui Nobleman, não sei se é assim que fala o nome do jogo, mano, mas é um jogo muito top, tá ligado? Ele é pegada guerra também, mano, pegada da Forza of Freedom Só que é uma outra levada, mano, é um jogo muito da hora, muito top Vale a pena jogar, mano, a gente vai mostrar para vocês aqui E se vocês gostarem do jogo, vocês já deixem nos comentários aí que vocês gostaram Para a gente poder estar trazendo mais para o canal, mano Infelizmente ele é em inglês ainda, mano, mas vale muito a pena, mano É muito top esse jogo Vou deixar carregar aqui para vocês verem, mano Como que é um jogo muito legal, muito bacana, com gráfico muito bom Ele é um pouco lento, mano, eu não sei porque esses jogos de guerra, né, mano Normalmente é muito lento É tipo Forza of Freedom também, que é bem lento, assim, os personagens Mas enfim, mano, eu acho que vale a pena aí É um jogo muito top, vocês vão ver aqui, mano, que é um jogão, velho Olha aí, mano Olha, dá uma ligada, tá ligado? Vamos já se esconder aqui, dá para ver que tem os caras ali Lá é o time adversário, o time de vermelho E a gente precisa Vencer o time de vermelho, mano Mano, é um jogo muito top também, mano O que aconteceu, mano? Tem que carregar aqui, o que zerou A equipe está ali Opa, pegamos mais um, hein, mano Olha os caras vindo lá Vamos carregar aqui Caramba, eles estão correndo ali por trás, ó Pegou? Não, não, não pegou ninguém Ninguém Opa, está vindo os caras ali, ó Passou, mano Opa Opa, opa, opa Deu bom nenhum ali Carrega Boa, galera A guerra está intensa ali, rapaziada Vamos colar junto aqui, ó Ó, estão os caras ali, ó Opa Mano, a gente vai vencer, mano Boa, 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 boa Tá aí, rapaziada Vitória, mano Ó, cara Deixa nos comentários aí O que vocês acharam desse jogo, mano Tá ligado que eu fico meio parado assim Que eu fico concentrado no jogo, tá ligado? É um jogo muito top, mano E a gente conseguiu vencer, então Um jogo guerra, tá ligado? A gente já está se aproximando ali Tá muito bacana, mano É um jogo muito bacana Muito top Com um gráfico até Bem legal assim, né, galera Um gráfico bem diferenciado E, mano Só vamos, mano Se vocês gostarem, então Olha lá, a gente já conseguiu passar Vamos continuar aqui Se vocês gostaram, galera Então Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber as notificações E, mano Deixa nos comentários aí O que vocês acharam do jogo, mano Acho que é muito importante Vocês aí Deixar nos comentários O que vocês acharam do jogo E também Para ajudar o canal, galera Vocês aí Comentem qualquer coisa, mano Deixa qualquer comentário aí Para a gente poder ajudar, tá ligado? Tá aí Bombardíamos ali E eu já acho mais uma vitória Boa vitória, galera Mano Só vamos Só vamos Que é só vitória A gente já está conseguindo subir Bastante nosso level ali Lembrando que a gente começou agora A jogar, tá ligado? E a gente pode ver que ainda O jogo vai ensinando a gente O que fazer aqui no jogo Mas já deu para ver, mano Que é um jogo muito da hora Muito bacana Muito top Vamos ali Vamos comprar alguma coisa aqui Ele está pedindo Vamos aqui Está vendo? Ele vai ensinando aqui Vai mostrando para mim O que fazer Por enquanto, né, mano Porque A gente acabou de começar Esse jogo aqui E eu achei o jogo muito top Vamos pegar um free aqui Vamos ver que vai vir de bom Para a gente Beleza, mano Caramba Tem cartão para caramba Vindo aqui Beleza Beleza, galera Beleza 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 Já escolheu aqui Só vamos, rapaziada Vamos lá Então Cara, só faltou ser em português Se fosse em português Esse jogo já seria top Ele é top já Está ligado? Só que se fosse em português Seria muito melhor Podem ver Eu coloquei ele tudo No maior Mais alto possível Da resolução Dos gráficos Só faltou mesmo Ele ser em português Eu acho que seria Top demais Top de linha Mas mesmo assim Ele não deixa de ser um jogo Muito bacana Muito legal Que vale a pena você baixar É um jogo muito top Cara, normalmente Jogos de guerras São muito bons Beleza Prisioneiros Militar Militar Prisioneiros Militar Beleza, mano Vamos continuar Militares E um prisioneiro Vamos ver Beleza Level 2 Subiu aqui o level Vamos partir então Para a próxima batalha Aqui, rapaziada Capturar a bandeira Beleza Bombardear Ou mover Vamos na canela Vamos na canela Boa galera Vamos para a batalha Agora a gente vai para a batalha E só vamos, mano Tomara que dê bom Vamos ver se a gente vai vencer Lembrando galera Se inscrever no canal A gente está com a meta De 2k no canal Então dá uma força Para que a gente possa Bater esses 2k no canal Vamos continuar aqui Bora para a guerra Bora para a batalha Bora vencer Beleza Beleza Só vamos Só vamos Só vamos Pode ver que aí está a minha equipe Rapazes A galera está tudo aqui Galera Galera Tem um pessoal ali Estão se movendo Estão se movendo ali Estão 250 km Pronto Vamos tentar levar Rapaziada Vamos tentar levar Opa Deu bastante dano ali Estão fugindo ali O pessoal está atrás Cara a guerra está intensa Aqui Bom Vamos lá Vamos começar Começar a se mover Aqui Mano Está muito intenso O tiro aqui Eu encosto aqui Caramba De onde está vindo Os caras estão todos ali Escondidos Para aquela casa Ali Mano vamos vencer mano vamos vencer mano que tá aí rapaziada vencemos aqui a batalha na no confronto ali na espada agora tá faltando aquele cara ali vencemos vitória galera vitória mano mano esse jogo é muito legal a gente precisa aprender pegar o jeito tá ligado conforme vai passando tempo você vai pegando o jeito do jogo aí você começa a entender o jogo aí você começa a jogar bem mano então mais uma vitória aqui vitória conseguimos levar aí galera mais uma vez fomos super bem e é lógico que eu fui na loucura ali enfrentar aqueles caras com a espada ali que também não é o ideal né mas cara valeu a pena valeu a pena a gente conseguiu aí vencer beleza então é isso galera espero que vocês tenham gostado se gostaram do jogo deixe nos comentários aí que vocês acharam do jogo se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações e é nóis tamo junto valeu fui obrigado por assistir o vídeo até o final continue assistindo mais vídeos abraço família valeu